Essa é a hora de você aprender Aula de sentada em cima de você Tô no apetite, solta o beat pra mim Comecei agora, eu vou até o fim Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, ah Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, ah Toma, atache, toma Toma, atache, toma Então toma, atache, toma Toma, atache, toma Toma, atache, toma Atache, toma, atache, toma Não esquece de aquecer, só não vai se machucar, quando começa a descer Essa mina desse quica, faz a movimentação Do jeitinho que elimina, mexe com meu coração Primeiro pinte o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, toma Primeiro pinte o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, toma Toma, 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 toma Então toma, toma, toma Primeiro pinte o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, toma Primeiro pinte o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, toma